Música Eu entrei na prefeitura em 13 de dezembro de 1993 como ajudante geral. Fiquei só seis meses como ajudante geral, fui trabalhar como ascensorista, passei na faculdade de direito em Mogi das Cruzes e de lá pra cá, graças a Deus, só tive ascensão na prefeitura. Em 2000, vim trabalhar na Regional da Zona Noroeste. Fiquei aqui na Regional por um período de dois anos e aí fui convidada pra trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente e tô lá até hoje. Em 2004, eu vim pro Jardim Botânico. Música Aqui eu faço administrativos, processos, recebo processos, abro, tenho aberturas de processo, recebo as pessoas que vêm, que são os voluntários, que vêm trabalhar na área de educação ambiental. No final do mês, eu fecho a RH do Jardim Botânico, dos funcionários, as horas. Final de semana, eu tô aqui também. A gente tem a feira de orgânico, né? Duas vezes, o primeiro domingo do mês e o terceiro domingo do mês. Então, a gente vem pra dar o apoio também, né? O munícipe merece o melhor, né? Então, é gostoso chegar aqui e encontrar um parque limpo, um parque organizado, ter uma água filtrada, ter um espaço pra eles trazerem seus filhos, final de semana, né? Aqui no parque, sinceramente, não tem nada que eu não gosto de fazer. Faço com carinho, com afeto. Eu realmente amo o que eu faço aqui. Eu realmente amo o que eu faço aqui.